Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local O desfile que escolheu a rainha do município de Pires Ferreira Mais uma vez reuniu vários espectadores Foi o ponto alto dos festejos sob a responsabilidade de 12 garotas E mais uma vez será de cima de uma passarela que todos os olhos ficarão concentrados Mais uma vez a grande expectativa de um show Durante contagem dos pontos a prefeita Marquise Aguiar Ao lado do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Zezinho Albuquerque E do deputado federal Leônidas Cristino fez o seu agradecimento O anúncio do resultado remeteu emoção Ana Flávia foi a vencedora A rainha do município É Ana Flávia Pereira Eu nunca pensei que eu poderia desfilar um dia Mas com muito apoio eu vim conseguir Eu estou muito orgulhosa de mim mesmo Quem te deu força na hora que você ficou em dúvida se desfilaria ou não? Minha família Toda minha família me apoiou Meus amigos E eu devo tudo isso a eles Com certeza Ela levou pra casa uma motocicleta zero quilômetro Dá pra você imaginar aí agora como vai ser a Ana de hoje pra frente depois dessa conquista? Vai ser a mesma A mesma de sempre Não vou mudar nada Quer dedicar alguém a esse título? A toda minha família Meus amigos sempre me apoiaram